Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? Como que vocês estão? Me conta, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma deliciosa salada de batata com sardinha, tá bom? Vocês me pediram muito uma salada com sardinha, porque é comum, né? Em ceia de Natal e Ano Novo. Então eu trouxe a receitinha pra vocês, simples, básica, econômica e muito gostosa. Espero que vocês gostem, então vamos começar. Gente, aqui eu tenho 6 batatas grandes que minha mãe descascou, lavou e ela vai mostrar pra vocês como que é o corte, tá bom? Porém, você pode picar de outra maneira também, se você achar cubinhos menores melhor, pode ser. Mas aqui ela vai picar assim, ó. Pega a batata, parte ao meio, depois reparte de novo e pica em 3, ó. Gente, minha mãe tá picando na mão, mas se você tiver medo, não tiver muita prática, pica na tábua, tá? Pra não correr risco de vocês cortarem. Já ficam os cubinhos grandes, olha só. Fácil demais. Então agora minha mãe vai picar as outras. Agora nós vamos colocar pra cozinhar, tá bom? Aqui, gente, eu vou cozinhar na panela de pressão, pra ser bem rapidinho e economizar meu gás. Então tem 1 litro de água já fervendo ali na minha panela de pressão. Eu vou colocar a batata e vou colocar uma colher de sopa de sal. Olha só o sal ali, tá vendo? E aí eu vou tampar. Vai pegar pressão rápido, porque a água já está fervendo. Depois que pegar pressão, eu vou contar 3 minutos no relógio e vou desligar o meu fogo, tá? E vou depois tirar a pressão. Não vou deixar a pressão sair naturalmente, não. Depois eu vou desligar o fogo, pegar a panela, colocar em cima da pia e tirar a pressão. Porque se eu deixar lá, a batata vai continuar cozinhando e vai derreter, tá bom? Ou você não quer fazer na panela de pressão, pode fazer na panela normal mesmo. Vai demorar só um pouquinho mais. E aí se você for fazer na panela normal, é até melhor, porque você consegue enfiar o garfo e ver se ela já está boa. Não pode deixar derreter, tá bom? Tem que ficar macia, porém toda inteirinha. Então agora minha mãe vai colocar para cozinhar e a gente vai arrumar os outros ingredientes. Gente, enquanto isso nós vamos picar a couve, que também vai fazer parte do nosso prato, tá bom? Então aqui tem folhinhas de couve pequena, bem verdinha. Minha mãe esterilizou elas. Agora ela vai fazer uma trouxinha. Nós vamos ralar utilizando a parte chips do ralo, para poder ficar bem fininho. Poderia ser cortado na faca? Poderia também. Se você já tem prática, tem uma faca molada, você pode fazer dessa forma. Mostra aí mãe como é que você fez. Você pega a faquinha, gente, olha só, e tira essa partezinha para ficar retinha o início. Para ficar mais fácil para você conseguir cortar. Gente, olha só, batata cozida então. Minha mãe até colocou um pouquinho na geladeira para ela poder esfriar, tá? Não mistura muito quente, porque senão ela pode acabar quebrando, né? Então deixa cozinhar o tempo certinho só, não deixa passar. Deixa ela esfriar um pouco, tá bom? Então agora nós vamos acrescentar uma xícara de cebola. É uma cebola picada em cubinhos bem pequenininhos, tá bom? Uma xícara de cebolinha também. E ali tem duas latinhas de sardinha, gente. Minha mãe colocou ela para escorrer, tá? Para tirar aquele excesso de óleo que vem. Pode ser em óleo ou pode ser aquela que vem no molho de tomate também. E aí você vai, é, espedaça ela com o garfo e vira aqui. E vamos colocar meio vidrinho de maionese, tá? Não está o vidro cheio, está só a metade. Mas vamos colocar aqui também. A couve, olha como é que ficou linda, gente. E bem fininha. Para ficar brilhante assim, ó. Minha mãe passou um pouquinho de azeite, tá? Se tiver alho frito, pode colocar também que fica maravilhoso. Essa salada é super fácil, super simples, muito gostosa e muito barata. E por esse motivo eu quero ver todo mundo fazendo, tá bom? Ao final do vídeo a gente vai ter um sorteio, tá? Do picador de legumes que a gente usou no vídeo da maionese da Estrela 10, tá bom? Então, para participar é só você comentar aqui agora o seu nome e a sua cidade. Esse comentário, ele vale para o sorteio daqui a pouquinho. E vale para os próximos sorteios também, gente. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. Estrela 10 é uma loja parceira aqui do canal. E toda sexta-feira a gente faz um sorteio de algum item de cozinha para vocês. E essa semana é aquele picador excelente, maravilhoso, que pica os cubinhos. Quem assistiu o vídeo da maionese viu. Nós vamos sortear ele para vocês. Então, comenta aqui o seu nome e a sua cidade. Se você não ganhar essa semana, na semana que vem você está concorrendo de novo. Aí é só você continuar comentando nos próximos vídeos, tá bom? Pode comentar o seu nome, o nome do marido, da filha. Não tem problema, não esquece de colocar a cidade, gente. É importante. Nós escolhemos esse prato aqui, gente, redondo, muito lindo, para a gente montar a nossa salada. Se você não tiver um assim, pode ser aquele prato do micro-ondas. E pode ser também um tabuleiro, é só você forrar ele com papel alumínio, tá bom? Fica ótimo. Ou qualquer vasilha de vidro que você tiver aí. É porque, geralmente, ceia de Natal, as saladas são servidas assim, em travessas redondas, né? Que combina muito. Então, nós vamos colocar a maionese aqui no centro e a couve em volta. Gente, olha que lindo que ficou a nossa salada. Olha isso, gente. E olha aqui, se você não tiver pimenta biquinho, você pode colocar um tomatinho cereja, ou até mesmo uma azeitona preta, para dar um contraste, um ovinho de codorna, várias coisas. O que mais te agrada, você coloca, né? Mas o contraste do verde com o vermelho remete muito ao Natal, né? Então, combina muito bem. E fica lindo demais. Olha só, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa salada, gente. Se alguém já tinha feito desse jeitinho aqui. Porque aqui a gente faz do jeito que a gente sabe. A gente não copia, não, sabe? A gente ensina com todas as dicas para vocês. Então, nada de cortar a couve grossa. A couve bem fininha, utilizando o ralo. Não deixe a sua batata derreter, tá bom? Não coloca a maionese em excesso, também é meio potinho só. E aí vai ficar assim, perfeito, econômico, lindo e maravilhoso. Gente, comenta aqui receita nota 10, porque eu acho que essa aqui vale a pena, viu? Gente, então vamos lá. Eu estou filmando aqui a tela já do computador. Carreguei ali todos os comentários. Agora meu irmão vai apertar aqui a setinha verde e vai aparecer um ganhador. E aí, gente, quem não ganhar, não tem problema, tá bom? Você que quer ter esse picador em casa, entra no site da Estrela 10 e compra utilizando o meu cupom, tá bom? Que aí você ganha um desconto. Ou espera na semana que vem, que a gente também vai ter mais um sorteio na próxima sexta. Continua comentando o seu nome e a sua cidade, tá? Gente, agora, ó, filmando aqui bem de pertinho a tela do computador. Meu irmão vai apertar ali e a gente vai ver quem foi o sortudo ou a sortuda de hoje que levou esse picador. Tuane Meire Barros de Matos, Salvador, Bahia. Parabéns, Tuane, você foi a ganhadora de hoje. Entre em contato comigo lá no meu Instagram ou então também no meu WhatsApp, tá bom? O número está aparecendo aqui na tela, para você me passar o seu endereço completinho, para eu enviar para a Estrela 10 e eles mandarem o prêmio aí para a sua casa para chegar antes do Natal, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela audiência de vocês hoje. Vamos finalizar aqui a receita. Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu Natal. Obrigada pela sua audiência. Obrigada por compartilhar as receitas de Natal. Obrigada a quem replica as receitas aí no restaurante de vocês, que eu recebo todos os dias no nosso grupo do WhatsApp e também no Instagram. Pessoas falando que fazem as receitas da gente no restaurante e é um sucesso. Eu fico feliz demais, tá bom? Minha mãe também. Um super beijo no seu coração e até amanhã às 7h30 para a nossa próxima receitinha. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.